Às vezes uma imagem dispara vários gatilhos. Quando eu mostro uma foto com 703 alunos da fórmula de lançamento, como eu fiz ano passado, que fizeram 6 em 7, eu, em uma foto, tenho dois gatilhos. O da prova, primeiro, essa pessoa fez 6 em 7, isso é uma prova. Tá lá ela. E depois, social. Eu tenho muita, uma multidão de pessoas fazendo. Essa imagem que eu mostro da fórmula de lançamento dispara prova, né? Se fosse uma pessoa já era prova, mas não era prova social. Mas como é várias, é prova e prova social. E dispara um outro gatilho também. Autoridade. Autoridade. Prova, prova social dispara autoridade. E por aí vai. E é raro uma coisa acontecer e disparar um gatilho só. Porque um gatilho tende a disparar, pode ter uma reação em cadeia de gatilho.